O resumo do dia destaca as ações do governo. A rodovia MT-060, conhecida como Transpantaneira, é a mais importante do Pantanal Mato Grossense. Ela liga o município de Poconé ao Porto Jofre, a região mais procurada pelos turistas. Ao longo dos seus quase 150 quilômetros de extensão, a rodovia possui mais de 100 pontes, algumas de concreto e outras de madeira. Com os incêndios florestais no último ano, algumas pontes de madeira foram danificadas e por isso estão sendo substituídas por pontes de concreto pelo governo do estado. O governador Nalmense determinou naquele momento as substituições das pontes mais afetadas. O secretário Marcelo Padeira, o secretário Nudir Brito, já deram imediatamente a ordem de serviço no mês de novembro para começar a troca dessas pontes que foram muito danificadas, que não tinham condição de reparo, já fazendo substituição ou por pontes de concreto ou galerias celulares que são credos ao longo da estrada. A rodovia foi criada nos anos 70 e sua função vai muito além do transporte. Como ela corta o Pantanal, durante o trajeto é possível contemplar a natureza e observar os animais que ali vivem. Pensando nisso, outra obra realizada na região é a construção de um observatório em frente à Fazenda Campo Largo, bem no início da rodovia. No local, será possível acessar uma área mais próxima aos animais por meio de uma passarela. O estado também aterrou parte do espaço para que os turistas tenham como estacionar seus veículos. Os empresários do turismo aqui da Transpantaneira, ao longo dos anos, eles sempre vieram pedindo o melhor segurança para os turistas, uma vez que a gente tinha que parar os carros dos turistas na estrada para ficar observando os animais, contemplando a natureza. Então foi conversado com a CINFRA, a Secretaria de Meio Ambiente, para se fazer esses aterros ao longo da Transpantaneira. Esse aqui está sendo um exemplo de aterro e foi autorizado também a fazer um poço artesiano para se ter água, para ter dois momentos. Um, para atrair os bichos para essa região, para que se você possa, o turista pode vir e ver um cervo, ver alguns outros animais e também, na época da queimada, a gente ter pontos estratégicos de água para poder pegar, para ajudar no combate a sério. Para quem vive do turismo, o Pantanal Mato Grossense é uma das regiões com maior potencial no estado e, por isso, facilitar o acesso ao local é sinônimo de desenvolvimento, facilita o trajeto dos turistas e melhora o movimento nas pousadas. O estado, pelo que a gente vem vendo nos últimos anos, ele vem fazendo isso de uma forma muito bacana, a preocupação com o turismo de uma forma geral, e a gente já viu que funcionou, né? A gente já notou o aumento da capacidade ocupada, aumento do número de empregos e o aumento do giro da renda, né? Nas cidades e nas comunidades. Então, o estado, esse papel do estado é fundamental. É hora do Mato Grossense conhecer o Mato Grosso, conhecer a sua terra. Aquele que mora em Mato Grosso, que mora no Nortão do estado, vem a Nobres, vem ao Pantanal, como também aquele que é da região pantaneira, da Baixada Cuiabana, deve conhecer os atrativos da região Norte do estado. Então, nós temos muitos atrativos que o Mato Grossense não conhece. Por isso, o nosso programa Descubra Mato Grosso, venha conhecer o nosso Mato Grosso. Descubra Mato Grosso.